Opa! Bom dia, boa tarde Deixa eu ver se está gravando mesmo Imaginou se eu falo e não está gravando? Está gravando GT, oitavo A Aula do dia 25 de agosto Oitavo B Aula do dia 27 de agosto E o roteiro A lição de casa, a parte escrita Para as duas classes Dia 28 de agosto, tá? É a última pergunta Sobre o Canadá É a 32 Escreva sobre o separatismo Em Quebec Quebec, lembra, é a província Francesa E está tendo um problema lá de separatismo O que é separatismo? Quer se separar, né? Então por algum motivo Apesar do governo canadense Dar todos os direitos Iguaizinhos Para canadense anglófono E francófono O canadense de origem inglesa E de origem francesa Ter tudo igualzinho Bonitinho Sei lá o que Tem um pessoal em Quebec Que quer se separar Quer cair fora Ô gente, chata, né? Para você entender Vamos colocar a imagem aí Deixa eu apagar A luz de trás E olha aí, ó Lembra? O Canadá São 13 províncias Uma delas Que é Quebec É a província De origem francesa E 99,9% das pessoas Que moram em Quebec São pessoas de origem francesa Tem sangue francês Cultura francesa Fala francês Se chama Jean-Michel Marie, tá? É... É... Não é francês, né? E Pierre, né? Então todo mundo aqui É francesão E apesar de ter Todos os direitos Tem gente Que quer cair fora Qual é a ideia deles? Eles querem que Quebec Saia do Canadá Se separe do Canadá E seja um país independente Um outro país Então se isso acontecesse Ia ter o Canadá E um novo país no mundo Cujo nome ia ser Quebec Você tem ideia Qual seria a capital de Quebec? Com certeza Montreal, né? Que é a segunda cidade do Canadá E a maior aqui de Quebec, né? Ô que saco, né? O que que eles querem cair fora? Dá uma olhada Aqui está mesmo A região de Quebec, né? É uma região completamente francesa Olha, parece a Europa, né? Até a arquitetura é francesa, né? Olha aqui Um lugar bem bonito Um lugar de alto padrão de vida, né? Olha aí Montreal Que é a maior cidade no outono, né? Então Construções com estilo francês Com arranha-céus, né? No estilo da América Ando-Saxônica Que não falta aí de dinheiro, né? Olha aí Uma coisa que eles têm Muito lá de tradição Essas Barzinhos, né? Esses lugares Que você põe mesa lá no livre E no verão E no verão E no verão O pessoal fica batendo papo Comendo Tomando café, né? Isso é uma coisa Bem francesa Bem parisiense, né? E é muito forte Lá em Quebec, tá? Vou dar uma olhada aí Se eu falasse pra você Que é Europa Que é Paris Passaria tranquilamente Mas não É Canadá, tá? Olha aí A população de Quebec Você pode ver A população Já não é tão noida De olhos azuis assim Você pode ver Que é a população De cabelo mais escuro Tudo porque É a população De origem francesa, né? Olha aí Uma cultura Bem francesa Ficar ao ar livre Se juntar Inglês, não Inglês é meio que a distância Eu sozinho, né? Francês, não Gosta de juntar Todo mundo fazer banquetes Bater papo, né? Então Pra dizer na voz, né? Essa parte francesa No Canadá Tem tradições francesas Que é cair fora Olha aí Tem até uma bandeira aí Pra Quebec A bandeira de Quebec Tem a flor de lis Então enquanto o Canadá É aquela folha de maple É a folha de bordo Aquela folha do outono É o fígado do Canadá Da parte francesa Que é a flor de lis Eles querem cair fora E fazer um outro país, tá? Que Essa gente chata Vamos cair fora Vamos fazer Quebec Virar um país Olha a bandeira de Quebec Quebec vai ser um país independente Gente chata, tá? Então Muita gente lá de Quebec Os Vou até escrever, hein? Vou até escrever Os Estou escrevendo Consegue ler pra mim? Os Quebequais Quebequais Palavra francesa, né? Quebequais Significa Quebequiano Quebequense, né? Olhou a palavra Quebequais Os Quebequais Eles Querem Fazer Pressão Pra Conseguir Fazer a região Cair fora do Canadá E ser um país independente E sempre E sempre Quando tem Essas ondas Separatistas Uma parte do país Que vai cair fora De um país maior Sempre dá Briga Sempre dá Confusão Eu vou te explicar isso No ano que vem No ano Você vai ver Mais de Treze Casos De regiões Que querem Sair de um país Querem se separar E acabam em guerra Acaba mal pra caramba, tá? Só que eu estou falando Do Canadá, né? Então até o Canadá Querer cair fora É diferenciado, tá? Eles fizeram lá Até um partido Olha aqui A líder Que é o partido Quebeco Parti Quebeco Parti Quebeco Que é o partido Quebequense O partido Quebequiano Que eles lutam A bandeira deles A opção Política deles É Votar Nesses deputados Nesses políticos Pra no Parlamento Em Ottawa Eles fazerem Pressão Pra Quebec Cair fora, tá? Ô que droga, né? Pra decidir Se Quebec Vai cair fora Não tem briga Porque é Canadá É um país Civilizado, né? O povo É consultado Em plebiscitos Plebiscitos Presta atenção O que que é plebiscito? É um tipo de eleição É um tipo de votação Uma eleição normal É assim Você quer Que O monitor Da classe Seja A Rosinha Ou o Marcelinho, tá? Ah, eu quero a Rosinha Ah, eu quero a Martelinho Isso é votação É eleição O que que seria um plebiscito? Imagina que ganhou a Rosinha, tá? Um plebiscito seria A Rosinha A Rosinha é monitora da classe Você aceita isso? Sim ou não? Então o plebiscito É você falar sim ou não Pra alguma proposta, tá? Já teve plebiscito no Brasil? Já teve O último foi em 2003 Eu acho Em 2003, tá? Que era um plebiscito Que o brasileiro Foi votar Foi votar Se ele era A favor De proibir Ou não O brasileiro De ter armas em casa Ou porte de arma, tá? E a grande maioria Falou que não Não quer que proíba A maioria quer que o brasileiro Lógico Dê que ele apresente Condições, tudo Que ele possa ter uma arma Acontece que Como não interessou O governo na época Aquela do PT Do Lula, né? Eles tinham certeza Que o brasileiro ia falar Não, tem que proibir arma Não pode, né? Mas como a maioria falou Que sim, eu quero ter arma assim Pra me defender Os bandidos, né? E não esperavam isso Fez um plebiscito A maioria O povo brasileiro Votou que quer ter o direito A ter arma, sim Mas como não interessou O governo Ficou por isso mesmo, tá? Então geralmente é assim Num país que ele é o Brasil Consulta o povo Se o povo que escolher Não é o que interessa Os políticos Eles esquecem o negócio, tá? Não no Canadá Então o Canadá Tem plebiscitos Pra decidir Se o povo de Quebec Realmente quer cair fora Ou não Aqui é uma foto Do U Da televisão De um último plebiscito, tá? O primeiro plebiscito Aconteceu nos anos 50 Vou chutar a data Vai, vai de conta 1956 Então só o pessoal de Quebec Não foi pro Canadá inteiro Foi só pra Quebec Que é a parte interessada Então marcaram uma data Pro que o Quebec quase Irem votar E a pergunta era assim Você quer que Quebec Caia fora do Canadá E seja um país independente? Sim Ou não? Então fala assim Eu quero que seja um país Você votava no sim Não, não Eu quero continuar no Canadá Que tá legal Votava no não, né? O primeiro foi nos anos 50 E deu disparado Não Então a imensa maioria Do povo de Quebec Não quis cair fora Que foi que não era no Canadá, tá? E daí Não quer Não sei o que Bom Tá vendo? Não quer Mas daí O partido quebeu quase Não, não, não Olha Faz de novo a pesquisa Faz de novo a votação Porque naquelesi Eles torraram tanta paciência Ô gente chata Eles fizeram tanta pressão Que o governo Tá bom Vai Vamos consultar de novo E daí Consultou de novo O povo Em outro plebiscito Que foi nos anos 60 Tá? E quando é que foi esse ano aqui? 66, tá? A pergunta é De novo Você quer que Quebec Cair fora do Canadá? Sim ou não? E de novo Ganhou Não A gente não quer Cair fora De novo O próprio povo Não quis cair fora Tá? Tá vendo? Não quer cair fora Daí Aquele respeiteiro Não, não Faz de novo Não sei o que Não vale a pena Não, não, não E aí Foi Eles encheram Tanta paciência Ô gente chata Eles fizeram Tanta pressão Encheram tanto o saco Que o pessoal do Canadá Ah meu Deus do céu Tá? Tá bom Vamos fazer outro plebiscito Tá bom Vocês são muito chatos Né? Então vai direto Foi em 66 E de novo Agora tá falhando De novo a pergunta Você quer que Quebec Caia fora? E de novo Deu não Deu não, né? Ah, mas Foi fraudado Não sei o que Tá bom Vamos fazer outro plebiscito Ah tá Fez outro? Também deu Não E adivinha que fizeram os plebiscitos Faz o plebiscito Ô gente chata E daí tem o plebiscito Atenção Olha aqui Esse plebiscito Então ia rolar Ia acontecer Em 96 Tá? Então aqui É da televisão É uma pesquisa Tá? Que fizeram na televisão Fizeram no dia 28 de outubro De 95 Alguns meses antes Do plebiscito O plebiscito Porque o plebiscito Foi no comecinho De 96 Tá? E quando tem eleição Não tem as pesquisas Tudo? Então fizeram as pesquisas Pra ver O que o pessoal De Quebec Queria, né? Foi uma pesquisa No final de 95 E deu assim, ó Pra cair fora Sim 46.8 Não 41.4 Ou seja Era quase certeza Que o Sim Ia ganhar E tinha, lógico Os indecisos, né? 3.8 A pergunta é Quebec Deveria se separar Do Canadá? Sim Não Ah, ainda não sei, tá? Então tava praticamente Olhando aqui a pesquisa Tava praticamente Certo Tá? Era quase assim De palpável Que ia ter o plebiscito E Quebec Ia cair fora Rolou o plebiscito E o oitavo A e o oitavo B Deu exatamente assim Eu não tô mentindo Deu assim, ó Sim Não Deu o não 50,1% E deu o sim 49,9% Por um triz Por um triz Por um triz Não ganhou o sim Ganhou o não Quer dizer Então que teve gente Que mudou de opinião Aqui, né? E os indecisos Que decidiram o negócio, né? Então por um triz Não ganhou o sim, né? Adivinha o que aconteceu? Não Não Vai ter o plebiscito Vai ter E o pessoal começou A fazer pressão Porque eles viram Que eles iam ganhar, né? Na próxima A gente vai ganhar Então se fosse seguir Assim o ritmo O próximo Seria em 2006, né? Acontece que chegou 2006 E E E E E Não teve o plebiscito Chegou 2016 E não teve o plebiscito Mesmo com o pessoal de Quebec Lá o partido pressionando Por quê? O governo canadense Percebeu que pode perder Quebec, né? Ah, mas o Canadá é tão grande Mas acontece que aqui é uma região muito rica É uma região que tem muita indústria Muitas fazendas, tudo Uma bela população Muita grana Não interessa pro Canadá perder essa região, né? Então o governo do Canadá Ah, tá bom Logo, logo eu faço Tá ano que vem Daqui a 10 anos Tá enrolando Então o governo canadense tá enrolando Os caras de Quebec estão pressionando Porque eles querem que tenha o plebiscito E se tudo correr do jeito que tá indo Quando tiver o plebiscito Talvez o sim ganhe E talvez o Quebec caia fora Quando teve o último plebiscito Dá uma olhada O charme do Canadá É ser um país bilingue É ter dois tipos de povos lá, né? Vivendo em harmonia O Canadá vai perder muito se Quebec cair fora, tá? Mesmo se Quebec cair fora O Canadá vai ser um dos países mais ricos do mundo E Quebec virando um país Também vai ser um dos países mais ricos do mundo, né? Mas olha aí o pessoal Mantenha junto Vote no No, né? Em francês e inglês Então o pessoal do Canadá E até de Quebec fazendo campanha pedindo Pra manter o bordo e a flor de lisa, ó Juntos, tá? Manter o Canadá do jeito que tá A maioria do povo canadense não quer que a separação aconteça, tá? Dá uma olhada aqui, ó Olha aqui Um Quebec bilingue É um Quebec melhor Ou seja Quebec falando inglês e francês Continuando no Canadá É melhor que um Quebec sozinho, né? Independente Então com certeza Essa mulher é de Quebec Ela é da parte francesa E ela tá falando Olha, eu não quero cair fora não Eu quero continuar no Canadá Pessoas mais espertas percebem isso, tá? E Olha aqui Outra coisa Aqui uma manifestação que teve antes do plebiscito, né? E falou, ó O pessoal em inglês, né? Nós amamos Quebec Fique no Canadá Eu sou de Toronto Quer dizer, ó Eu Eu sou de Toronto Que é a parte inglesa, né? Ó Eu sou de Toronto Que é a parte inglesa E, ó Nós amamos Quebec Fica no Canadá Então, ô francesado A gente gosta de você Por favor Fica junto, tá? Então o que que acontece? Tem toda essa pressão De uns penteiros querendo cair fora Daí tem um pessoal no Canadá Que sabe que o país vai perder todo o charme E o poder se cair fora, tá? O que eu posso dizer pra vocês Oitavo A e oitavo B É que estão pressionando tanto Que vai ter um plebiscito Pode acontecer o ano que vem Daqui a 5, ano daqui a 10 Mas que vai ter um plebiscito, vai E de acordo com as últimas pesquisas Se tiver um outro plebiscito Provavelmente Quebec vai cair fora Vai ganhar o sim, tá? Se isso acontecer Lembra, é no Canadá É civilizadamente Sem guerra Sem briga Mas não é automaticamente assim, não Votando no sim Caiu fora, não Se tiver o plebiscito E Quebec cair fora Deixa eu voltar pro mapa Pra você entender Volta pro mapa Aí, ó Se tiver o plebiscito E ganhar o sim Ou seja O Quebec cair fora Daí vai ter um outro plebiscito Vai ser pro resto do Canadá A parte anglópolis A parte inglesa A parte amarelinha E a pergunta vai ser assim Então quem vai votar São os canadenses Não o pessoal de Quebec, né? A pergunta vai ser assim Quebec escolheu cair fora Quebec escolheu ser um país independente Você concorda com isso? Sim ou não? Então se eles escolherem cair fora Daí tem o plebiscito no resto do Canadá Pro resto do Canadá falar Se concorda com isso ou não Se eu conheço bem canadense Que é um povo muito civilizado Eu tenho quase que certeza Que se Quebec cair fora No plebiscito que vai ter no Canadá E eles vão falar Sim, vai com Deus Seja feliz Tchau, tá? O resto do Canadá Não vai querer ferrar Quebec, tá? Então eles escolheram cair fora Tudo bem Vai com Deus Tchau, tá? Só que daí vai demorando Anos, anos e anos O que eu posso falar é que no futuro Dez anos, quinze anos, vinte e trinta Não sei Eu vou morrer, não vou botar mais aqui Mas vocês vão lembrar de mim, tá? No futuro, Quebec vai ser um país Vai cair fora O Canadá vai ficar menor, tá? Sem briga Paz e amor civilizado Ou seja, tudo boniquinho, tá? Vai acontecer Vai virar um país Eu não sei quando Mas vai, tá? Tudo bem? O Canadá é tão civilizado Que até na hora de ter briga Eles fazem tudo na paz e o amor, né? Por isso que eu admiro tanto o Canadá Pra ver se você não vai pro Canadá Agora é tarde Tô com cinquenta e três anos Tô com que me aposentar Fazer o que no Canadá com a minha idade agora? Agora já era Se eu tivesse tido chance Há uns trinta anos atrás Quando eu era jovem, né? Agora é tarde, tá? Não vai pra vocês não, tá? Tudo bem, pessoal? Será que eu fiz essa aula curtinha? Lembra? Não quero fazer aulas tão grandes Mas assim, tão longas, né? Com essa aqui eu acabo o Canadá Próxima aula aqui que é América Latina A parte pobre É nóis, né, mano? Falou Vamos ver quanto tempo deu Deixa eu ver Vinte minutinhos Gente, nossa, que pouquinho Aproveita que não é sempre Tchau Tchau, Canadá Bye